Fala galera do canal Louco por Leilões, tudo bem com vocês? Me conta uma coisa, vocês estavam com saudade? Eu estava com saudade demais de vocês, sabe por quê? Dezembro, hoje é dia 9, 9 ou 10 de janeiro, tá bom? Que eu estou fazendo esse vídeo. Gladys, o que que tem aí? Tem nave extraterrestre, então vou mostrar pra vocês. Ô Bia, mostra pra nós ali Bia, mostra o jet ski. Mostra a BMW, mostra a Mercedes, tem Volvo, tem Porsche, tem o que vocês quiserem. Aqui é o lugar de realizar o sonho. Gladys, onde que você está? Por que que você ficou tanto tempo sem vídeo, Gladys? Tanto tempo não, pessoal. Foi assim, tipo assim, há uns 15 dias só, né? Eu fiz vídeo pra vocês o ano inteirinho, não foi? Pois é. Galera, pra fazer vídeo tem que viajar pra caramba, muitos dias fora de casa. E eu tenho uma filha de 15 anos, eu tenho um filho de 11 anos, tenho uma esposa maravilhosa que depende dos meus cuidados. Então, no dezembro ali, mais pro final do dezembro, eu tirei, não vou falar que eu tirei férias não, mas eu dei um tempo nas viagens pra ficar mais com a família. Também tem a empresa, a galera, Matheus, Fernando, são 8 lá hoje, então a gente aí ralando. E aí eu fiquei meio a final do ano, dia 15 de dezembro, fiquei mais quietinho. Mas agora a temporada de leilão voltou com todo o gás. Galera, tô feliz pra caramba. Galera, eu tô num pátio que eu nunca estive e vou mostrar pra vocês as oportunidades e a quantidade de carro bom que tem aqui. Vem comigo, chega pra cá, deixa eu mostrar pra vocês. Vamos começar aqui? Jeep Compass, tem. Ô Gladysson, tabela. Galera, esse carro é um 2018, tabela. R$ 157 mil, inicial, R$ 46 mil. S10, tem também. Cara, essa S10, ela é uma 2008, inicial dela, R$ 26 mil. Tabela desse carro, 51, é uma cabine dupla. Essa daqui é Flex. Olha aí, mais compas, vou falar dele. Ranger, tem ali, tem de tudo um pouco. Galera, deixa eu contar pra vocês. Mas, espera aí, deixa eu contar aqui, deixa eu apresentar pra vocês aqui uma pessoa. Essa é a Beatriz, tô certo? Tá certo. E o apelido? Bia. Bia. Bia, onde nós estamos? Conta pra turma. Nós estamos aqui na Lance Maior Leilões. Qual cidade? São Paulo, Zona Sul. São Paulo, Zona Sul. Qual que é o bairro aqui? Vila Sofia. Vila Sofia. A Bia faz live toda terça e toda quarta, mostrando o que tem aí, não é isso? Isso, isso mesmo. Bia, a Lance Maior Leilões tá aqui no bairro? Há uns 10 anos já. 10 anos aqui nesse parque. Conta uma coisa pro pessoal que não conhecia a Lance Maior, conta uma coisa. Qual o site verdadeiro de vocês? www.lancemaiorleilões.com.br Galera, por que eu sempre falo com vocês sobre o site verdadeiro? Porque as variações de sites falsos são muito grandes, não é, Bia? Então, conta pra turma, quais são algumas variações aí de sites falsos que parecem com os de vocês? LanceMaior.net, Lance Maior Leiloyeros, tem várias. Eu vi um lancemaioroficial.com. Também. E qual dica que você dá pra que a pessoa não caia num site falso? Entre em contato conosco, confirme o final do site, sempre.com.br, é o nosso. Tá. Entre em contato através do? Nosso telefone. Número do telefone oficial, 011-5665-8738. Isso, isso mesmo. Galera, na hora que eu cheguei no pátio, a Bia me falou o seguinte, ela consegue, a Lance Maior consegue, isso aqui é um benefício muito grande para o comprador. Se você é de outra cidade, uma cidade mais longe, a Lance Maior consegue que você faça uma vistoria ao vivo, não é isso, Bia? Isso. Conta pra turma como que isso funciona. Na verdade, a gente realiza uma chamada de vídeo, né, a gente primeiro agenda com o cliente, a gente realiza essa chamada de vídeo, onde você consegue olhar de forma detalhada o veículo que você tem interesse. Pode ser mais de um, não tem problema nenhum. Aí uma das pessoas da nossa equipe vai estar realizando essa chamada de vídeo. Uma pessoa, então, que está lá em Recife, quer comprar um carro aqui em São Paulo com vocês, ela consegue ver através de uma chamada de vídeo com alguém da equipe. Como que o carro está, se funciona, se não funciona. Outra coisa que eu achei muito interessante do site, galera, é que eles colocam os carros que estão funcionando, eles andam no carro, eles colocam um vídeo mostrando o carro em funcionamento e andando, correto? Uma pessoa dirige o carro, filme e eles colocam no site. Então, todo lote deles que os carros estão funcionando, você vai conseguir perceber por quê? Porque o carro está andando. Então, dessa forma, facilita muito para quem comprar saber realmente o que está comprando. E com essa vistoria ao vivo, mostrando para vocês o carro, fica muito mais fácil. Para nós que somos compradores, isso tira ines dúvidas nossas, porque, às vezes, pátio de leilão, muitos dos pátios que o carro não funciona, que você não tem informação, quando o leiloeiro já transmite essa informação para a gente, facilita demais a nossa vida e até o valor que a gente estipula para poder pagar naquele carro, porque a gente já sabe como que o carro está funcionando. Ô, Bia, obrigado. Vou deixar você trabalhar, tá bom? Muito obrigado. Obrigada a você. Vou mostrar o carro para a galera aí. Claro, fica à vontade. Algum recado para a turma? Não, pessoal, é isso. Confiram sempre o site antes de vocês fazerem qualquer compra. Liguem para a gente, entrem em contato, confirme a veracidade. Peço uma chamada de vídeo. Dessa forma, você vai ter certeza que você não está caindo no golpe. Bacana? Isso mesmo. Posso mostrar os carros? Pode. Então, tá bom. Vamos lá? Tchau, pessoal. Galera, vamos ver. Nave. Olha aí que nave. Galera, eu confesso para vocês que o meu conhecimento, como vocês sabem, ele está relacionado a mais caminhões, máquinas, né? De carro, eu conheço aquilo que eu já tive, que eu já usei. Uma GLB, eu nunca entrei dentro de um carro desse, mas nós vamos entrar junto, tá bom? Nós vamos conhecer junto. GLB 200 Mercedes-Benz. Esse carro é uma 2023. 2023. Cara, o que que tem para fazer nesse carro? Eu até agora não vi nada. Lateral, direita, ok. Frente do carro também, ó. Linda. Nada. Chave está aqui, ó. Aí. Lote 4. 2023. Tabela desse carro é 388 mil. Ela está no leilão inicial. Leilão que vai acontecer hoje. Leilão aqui acontece às quartas e às quinta-feiras. Tá aí, para ninguém cair em site falso. Bacana. Vamos ver essa máquina por dentro. Tabela 388 mil. Lembrando, pessoal, esse carro é blindado. 2023 blindado. Cara, as portas são pesadas. Que coisa linda, gente. Ô, meu Deus do céu. Que coisa linda. Sete lugares. E é, né? Olha lá. Um banquinho ali. Vamos ver essa máquina por dentro. Olha o painelzão, olha. Olha o tamanho desse painel, galera. Minha mão aqui, olha. E continua, ó. Eita. Aqui, show. Funcionando essa joia aqui, ó. Os cargos, eu estou acostumado. A gente... Opa. Bati um... A gente pega aqui, ó. E puxa o banco para frente, né? Aqui não precisa, não. Aqui você... Ó. Aperta. Ó. Ó. A perna chegou lá. Olha o volante, ó. Ó. Coloca para trás aí agora, ó. Hã? Aqui também, ó. Aí, deita aqui. Ó. Deitando, ó. Ó. Você está doido? É nave demais. Blindadona. Vamos ver se eu consigo mexer nesse painel aqui. Está na reserva de combustível. Ah. É aqui que mexe na... Na multimídia, ó. É aqui, ó. Olha lá, ó. Já aparece algumas coisas ali, ó. Galera, para quem não sabe mexer... Modo de dirigir, modo conforto. É aqui que mexe, ó. Para quem não sabe mexer, é melhor não mexer, né? Ah, galera. Eu não sei mexer nisso aqui, não. Estou tentando mexer aqui para achar quilometragem. Mas, se eu não me engano, esse carro tem 18 mil quilômetros. Teto solar... Cara, é lindo. Maravilhoso. Olha os bancos. O banco do carona também, galera. Tem esse autorrelefo aí, ó. Para poder... Você colocar ele na posição que você quiser. Olha aí. Que lindo. Aqui tem um... Porta-treco. Aí você fecha aqui. Para abrir, é só apertar aqui, ó. É bonito, né? Hã? Vamos ver mais carro? Tem mais nave. Ah, galera. Isso aqui é para abrir o teto solar. Está fechando a cortininha. Então, aqui você abre. Fecha a cortininha. Lindo, lindo, lindo. Funcionando, andando. Como eu mostrei para vocês, galera, nesse site aqui, você consegue ver os carros em funcionamento. Ô, Gladio, isso aqui é alavanca de marcha? Não. Isso aqui é um apoio, galera. Só para você apoiar a mão, ó. Isso aqui não é alavanca... A marcha da Mercedes-Benz, ela é aqui, ó. Olha lá, RND. E o P. Está vendo? É aqui, ó. É como se fosse a seta. É nave, né? Vamos lá. Deixa eu mostrar uma outra nave para vocês. Hoje é dia de mostrar a nave, hein? Vamos ver essa X6. Galera, o que que tem para fazer em termos de estética? Lateral direita. Um arranhão aqui apenas. Lateral direita do carro, nada para fazer. Tem essa Volvo aqui também. Essa aqui é elétrica, pessoal. Vamos ver se o vídeo não vai ficar muito longo. Eu quero mostrar essa Volvo para vocês também, hein? A X6 de parte estética, nada. Essa daqui, ó. O controle dos bancos é no banco, não é na porta. O da porta facilita, né, pessoal? Essa também é uma blindada, hein? Essa também aqui, ó. Olha o ouvido aí, ó. Affinity. É assim que fala, será? Vamos tirar aqui, vamos funcionar essa joia. A alavanquinha da marcha da BMW é assim, né? É um clássico já, né? Esse tipo de alavanca. Freio de mão é aqui. Aqui. Rádio, controle de rádio. Porta-treco. Esse carro, pessoal, tem 48 mil quilômetros rodado, ó. 48 mil. Vamos dar uma acelerada nele, vamos? Está no pia aqui, bonitinho. Ó. Teto solar também. Esse carro, para quem quer fazer... Ó. Presta atenção. Essa aqui vai para quem quer fazer rifa, hein? Rifa está na moda, né, galera? Para quem quer fazer rifa aí, ó. É uma nave. Chama a atenção da galera. A galera paga os 99 centavos. Tranquilo na rifa, hein? E é barato. É barato. Deixa eu mostrar para vocês. Interessante que o compartimento dela é tipo o compartimento da Mercedes também, ó. Pera, o que é isso, hein? Você plugar alguma coisa ali. Pera, gente. Quem não entende, né? Hein? Quem não entende como que funciona o tem dos... O tem dos ricos. Ah, que levanta. Não sei para que que é isso não, hein? Bancos em couro. Nave, 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 nave. Cara, vamos ver aquele elétrico ali. Eu estou curioso para ver aquele elétrico. Aí você desliga aqui, ó. Desligou, pronto. O carro funcionando e andando. Blindadona X6. Tabela dessa joia, galera? Pera, a tabela dela é 252, ela é 2016, está inicial por 84 mil. Vai me falar que não dá uma rifa espetacular, olha. Olha a frente da bicha, que monstrona. Dá uma rifa espetacular. Cara, eu confesso para vocês que eu não conheço disso. Eu não sei nem qual que é o nome desse carro, vou falar a verdade com vocês. Mas aqui em São Paulo, não só em São Paulo, isso aqui agora vai entrar na moda, galera. Os carros elétricos. Esse daqui eu não sei se ele é um 100% elétrico ou se ele é um híbrido. Esse carro é 2023, a tabela é 274, ele está inicial por 91 mil. Vamos ver aqui. Quantos mil quilômetros tem essa joia? Cara, está bonito, hein? Olha. Recarga, né? Recharge. Não sei se é assim que fala também, não. Recarga. Isso é um XC40, modelo Recharge. Lindo, 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 lindo. Eu quero ver essa nave por dentro. Ó, abri ali, já funcionou o painel. Cara, é um carro bem, bem simples que eu falo o seguinte. Eu acho que o controle todo vai estar aqui, né? Como é que? Não tem botão. Eu estou procurando o lugar da chave, não tem. Botão aqui de ligar, não tem. Como é que é isso? Desligado. Estacionamento, ar-condicionado. Sem chave, sem nada. Ele ligou o ar. Olha aí, ó. Será que esse bicho já está funcionando? E eu não estou sabendo. Deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa aqui, ó. Ah, ali, ó. Computador de bordo. Viagem. Fecha. Freio e marcha RD para iniciar. Porta aberta. Vamos fechar a porta. Carman Cardon. Fechei a porta. Está no P. Freio e marcha RD para iniciar. Puxa a alavanca de marta completamente para ligar. Pô, galera. O problema do elétrico é que a gente não sabe se ligou, entendeu? Ah, que bacana, rapaz. Você quer jogar alguma coisa, você não tem que abrir aqui. Você só joga aqui, ó. Tem umas saídas aqui. Bonita o teto. Tertão solar, Volvo. Cara, quem está procurando um elétrico aí, ó. No leilão tem várias opções já de carros elétricos. Esses dias eu vi um leilão de um... De um... B.Y.D. Está famoso aí, né? O B.Y.D. Eu vi um leilão de B.Y.D. Esses dias com uma pequena monta, uma pequena varia. Ó, é uma pena que eu não sei mexer nisso aqui. Tecnologia tem a rodo. Automático. Vamos ver aqui, configurações. Condução, carregamento. Limite de carga. Esse carro está com 42%. Cara, vamos abrir o capô? Vamos abrir o capô dele? Vamos? Aqui está no parque. Parque aqui, galera. Ó. É de estacionada, hein? Como é que eu vou desligar isso aqui agora, gente? Eu liguei o trem. Como é que eu vou desligar, hein? Google Maps, Waze, reproduzir Bluetooth, Spotify, Google Assistência. Cara, o carro tem tecnologia mesmo. Será que se eu desligar aqui, desliga? Ah, rapaz, eu tenho que desligar esse trem aqui, ó. Eu liguei. Ah, é aqui, ó. Off. Pronto, está desligado. Vamos abrir o capô? Galera, olha a câmera que esse carro tem ali, ó. Olha aqui, ó. Olha. Será que é para aquela freagem de assistência? Então, a câmera bruta ali. O Volvo é conhecido por um dos carros mais seguros, né, pessoal? Achei. Ah, meu Jesus. Cadê o motor, gente? Gente, gente. Hã? Cadê o motor? Eu fico imaginando aqueles mecânicos. Eu falo mecânicos porque é da minha área, né? Imagina, só. Aqueles mecânicos antigos, 60, 70 anos de idade. A vida inteira na mecânica. Aí pega uma joia dessa aqui. Como que vai? Hã? No ano que ele abrir aqui, ó. Aquele não vê nada. Ah, que legal, cara. Para calibrar o pneu, ó. Que bacana. Aí ele não vê nada. Ele não vai enxergar nada. Ele não vai entender nada. Como é que ele vai arrumar? Ele vai falar assim. É meu chegado. Isso aí não é para mim, não. Bom, isso aí não é minha área. Faz o seguinte. Vai na loja ali de elétrica. Material elétrico. Que às vezes eles conseguem fazer alguma coisa por você. É lindo, não é? Galera. Tá aí. Vou fazer mais vídeos aqui mostrando para vocês. Tem essa Mercedes também. Outro Volvo ali. Essa daqui. Ela não é elétrica não. Pode ser que seja hybrid. Híbrida, tá? Hybrid. Eles falam hybrid. Híbrida. Pode ser que seja. Tem umas caminhonetes. Vou mostrar. Tem a Maroc. Tem Toyota Hilux. Tem Ranger. Vou fazer mais vídeo mostrando para vocês, tá bom? Obrigado por acompanhar aqui o canal Louco por Leilões. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Gostou do vídeo? Faz o seguinte. Não deixa de curtir não, hein? Tamo junto aí rodando o Brasil para mostrar para vocês as oportunidades que existem. Quer comprar um elétrico? Quer comprar um carro blindado? No leilão é mais barato que na rua. Não tem dúvida. Vamos junto? Louco por Leilões. Rodando o Brasil. Hoje na cidade de São Paulo.